Aí a famosa lua de sangue, sendo filmada, famosa lua de sangue, e ao lado tem Marte. Hoje em dia, hoje em dia 4, 4 né, 4 para 5 de madrugada, mas ela está mais, não na pôr do sol, ela estava mais, aí Marte aparecendo aí, ela estava mais vermelha, ela está até clara um pouquinho agora, então, deve ser alguma chuva de poeira cósmica né, a Oeste, e a Oeste também tem. Mas aqui na direção aqui, não apareceu nada não, apareceu tudo tranquilo, apareceu nas nuvens ali, tá vendo, atrapalha a visão, porque fiquei aqui horas e horas para poder pegar essa visão aqui, não sei, mas vou deixar um like aí por favor, por favor, please like, thank you, tá difícil mas essa F mais aí, lua de sangue, 4 para 5 de setembro de 2020. Aproximação de Nibiru, alinhamento entre Marte, Lua, Vênus, já nascendo no horizonte, Júpiter, 5.0 a Oeste, mais Saturno, um abraço, deixa aqui de like, fique com Deus meus queridos irmãos, meu irmão, meu irmão, minha família, Youtube, não esqueça de se inscrever no canal aí, Youtube, Leonardo Pinheiro Rodrigues, Nibiru1, e fique com Deus, até logo, até mais.